Me fala que merda é essa que a gente não pode ficar junto. Mas foi você que disse isso? Que não queria nada comigo? Mas cara, eu sou bipolar, eu sempre mudo de opinião. E é assim que você luta por mim? É assim que você me ama que luta pela mulher da sua vida? Pro seu governo. Eu não preciso que você me salve. Nem você, nem ninguém. Mas foi isso que eu escrevi, Carla. Eu sei, cacete, mas você também não precisa que eu te salve de mim. Você tem razão. Eu não preciso que você me salve. Eu quero ficar com você. Não vai ser fácil. Isso aí é problema meu. Você vai querer que eu mude. E isso não dá. Não dá porque eu não mudo nem se Deus mandar. Eu amo quem você é. Terão dias que... E de repente eu vou ficar eufórica sem motivo. Eu sei. E terão dias que eu vou querer me matar. Eu também sei. Mas também terão dias... em que eu vou querer matar você. Fazer o quê? Sim. Pra tudo. Você enlouqueceu, só pode. Já te contei que fiquei internada numa clínica. CỰ selliu. E aí 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 Obrigado.